Tem uma aqui que ela é bem polêmica, né, que as pessoas ricas preferem ser pagas com base em resultados, as pessoas de mentalidade pobre preferem ser pagas pelo tempo. Esse aqui gera uma confusão gigante, porque eu ouço muito, já ouvi muito na minha vida, do cara que ele fala assim, cara, eu tô trabalhando muito, mas eu não recebo um aumento. E às vezes, isso gera uma confusão, por quê? Vou falar da minha visão e aí vocês dão de vocês. Às vezes, o cara tá trabalhando muito, mas ele tá cumprindo o combinado pelo que ele foi contratado. E ele tem um pouco de dificuldade de entender que, cara, pra ele receber mais, pra ele receber aumentos, promoções, ou bônus diferenciados e tudo mais, ele precisa sair um pouco do escopo, ele precisa entregar mais, ele precisa pegar e gerar um resultado diferente do que o combinado, ele precisa transbordar o resultado dele ali, da área dele, às vezes, pra outras áreas da empresa. Como que vocês veem isso? Porque essa é uma confusão típica do cara que fala, pô, eu não recebo aumento, ah, você, é... E a culpa é sempre do chefe, não sei o quê, né, do patrão, não sei o quê. Como que vocês veem isso? Pode começar, já falei. Bom, aí o eterno problema, por exemplo, daquelas pessoas que dizem que ser CLT é coisa de otário, por exemplo, que aí você tá ganhando pouco e teu chefe ganha muito, do tipo assim... Pô, eu trabalho num banco, eu ganho 3 mil por mês, eu vi que o banco lucrou 2 bilhões esse trimestre, olha que absurdo, tão me explorando, tão não sei o quê. A pessoa começa a confundir até o quanto o estabelecimento fatura, o quanto ela ganha, sem entender a função que ela tá fazendo, né, que, bom, você foi contratado pra isso e tá sendo pago por isso, e o banco tem mais 50 mil pessoas igual você lá dentro. Inclusive, se você sair, não vai fazer diferença nenhuma, que muita gente acha que faz uma diferença absurda naquele... Vai abrir um buraco, né, na escada de sair. Um buraco, é... Parem as máquinas, é... Jorginho saiu. Sobre essa questão se é melhor trabalhar por tempo, dinheiro por tudo, eu acho que depende muito da tua idade e do que você quer. Total. Então, no início da vida, eu falo pela minha experiência e de experiência de pessoas que eu conheci, ser CLT e ter a oportunidade de trabalhar em bons locais com boas pessoas, eu acho que vai fazer muita diferença na tua vida. É. E você não tá sendo só pago pelo dinheiro, você tá sendo pago com conhecimento. Então, eu fui CLT durante quase 15 anos, mas eu trabalhei com pessoas extraordinárias, muitas babacas, com tratamento horrível, mas gênios, que eu pude aprender muito. Naquele momento, eu não tava entendendo o que eu tava aprendendo. Então, eu fui pago com dinheiro e com conhecimento que eu jamais teria se eu não estivesse próximo dessas pessoas. Só que muita gente pega o dinheiro, o cara tá trabalhando em puta banho, numa baita empresa, às vezes numa empresa pequena ou média, que você tá trabalhando muito próximo de quem é um gênio. Ah, tem muito disso, né? E você tá o quê? Sempre reclamando do valor que você tá ganhando, o que que tá acontecendo. Eu acho que isso também tá muito vinculado a pessoas que não precisam tanto do dinheiro, que às vezes tem uma família que o cara é de uma classe média, média alta, média média, aí ele pode virar e falar o seguinte, ah, não tô sendo bem pago, vou sair daqui. Tem muito, a geração Z tem muito isso, mas a gente não pode estigmatizar como se fosse só a geração Z, né? Então, eu acho que o grande lance é o seguinte, se você é novo, cara, aprenda, ganhe, mas não fique com essa pressa louca de... Às vezes a pessoa tá três meses trabalhando num lugar, ninguém me valoriza, eu não tenho aumento, eu não tenho a promoção, caralho, meu irmão, você tá três meses isso aí, cara, cala a boca e trabalha, tenta entender na empresa como funciona as outras áreas que você pode trabalhar, o que que você pode fazer, porque no final das contas, o dinheiro que você vai ganhar tá totalmente vinculado ao impacto que aquilo vai ter numa determinada quantidade de pessoas e quanto aquelas pessoas estão arrecadando. É por isso, por exemplo, que o futebol no Brasil, ele consegue pagar um salário X, por quê? Atinge não sei quantos milhões de pessoas. E o futebol num país com um milhão de habitantes que nem gosta de futebol, vai pagar muito menos, por quê? Porque tá atrelado ao impacto que você tem de ganho, de atenção, de relevância. Você vai ganhar de acordo com o impacto que o seu trabalho tem. Se você ficar numa empresa, que nem eu fiquei no início, quando eu era estagiário no Banco do Brasil, tirando xerox, não tem como te pagar muito. Não tem como te pagar muito. Aí depois você vai crescendo e vai aprendendo. Então, ah, eu estou há cinco anos na mesma empresa, ninguém me dá valor, não ganho a promoção, não ganho aumento, meu chefe, eu odeio meu chefe. O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí cinco anos? Há quanto tempo você tá assim? Há uns dois anos? Caramba, cara. Eu, se fosse o chefe, te mandava ir embora, entendeu? Cara, eu lembro quando eu era estagiário da Rico, a XP comprou a Rico, né? Foi antes até de começar a atuar dentro do Primo Rico mesmo. Eu era estagiário e eu sentava, meu, quase do lado do Fernando Vasconcelo, que era o CMO, 10 sócios, 10 anos da XP. Eu tinha vários pontos de contato com ele, porque eu era o cara do vídeo, então eu tinha que aprovar as coisas direto e tudo mais. E hoje eu... Quanto falha isso. Assim, cara, realmente, o cara me deu vários toques, eu falava com a maior galera e eu era, tipo assim, estagiário, R$1.200. Tipo assim, realmente, né? Ter um pouco da visão de, tipo assim, beleza, seu chefe às vezes é um pouco rude, mas quem ele é? Às vezes o cara é, tipo assim, cara, o cara é top do segmento, às vezes é uma referência que você quer virar um dia, tentar aproveitar além do salário, né? Pra você conseguir crescer. Eu trabalhei com pessoas insuportáveis que hoje eu sou muito grato, cara. Porque elas exigiam de mim um negócio que não dava pra fazer, não dava pra acontecer. E hoje eu falo, caramba, o quanto eu estiquei a corda e aprendi a trabalhar de uma forma que eu jamais conseguiria se não fossem aquelas pessoas. Então às vezes você não entende o que tá acontecendo, isso é muito novo pra entender, cara. Você não entende o que tá acontecendo. Às vezes só depois que você já saiu do trabalho, e você fala assim, pô, o meu chefe não era um filho da puta, cara. Já aconteceu isso comigo já também, de tipo assim, cara, sair de um projeto assim, eu falei assim, caraca, meu, realmente, meu, ali era uma oportunidade. Você só vê, depois você perde, né? E só um último ponto pra não esquecer, já que a gente falou de geração, isso aí e tal. Hoje tá na moda não querer ser promovido. Não sei se já viram isso, né? Sim, sim. Essa eu desconheço também. Boa parte dos jovens, depois pesquisem aí, eles não querem mais ser promovido. O cara não quer ser promovido. Por quê? Ah, eu vou ganhar muito pouco a mais e vou ter uma responsabilidade muito maior. Só que aí você vê a mesma turma reclamando o seguinte, pô, eu trabalho naquela empresa, meu chefe ganha muito mais do que eu e não quer fazer nada, não faz nada, a gente que trabalha. Aí eu falo, cara, tem alguma coisa errada, porque de vez em quando você fala que seu chefe ganha muito, não faz nada. Aí quando você tem a chance de ser promovido, eu não quero ser promovido, que é muita responsabilidade, porra, o teu chefe não faz nada? Ou ele tem muita responsabilidade? Ou ele ganha pouco, ou ele ganha muito? Então, a galera quer reclamar, cara. Ninguém quer arregaçar a manga e trabalhar, porque quem trabalha hoje... Tem sucesso. Tem sucesso. É quem é empre... A gente, provavelmente vocês passam por isso, né? Não tem dia que a gente não esteja contratando. E não tem dia que a gente não está... Eu estou com algumas vagas em aberto. A gente estava com seis, e a gente ainda tem duas, e não consegue completar as vagas com a qualificação que a gente quer. Sabe uma cabeça que eu vejo muito, até de quem você falou de emprego, eu lembrei, tipo assim, a galera que tem, acho que eu posso entrar um pouco disso e arriscar, a galera que tem a mente escassa, ela vai na entrevista de emprego achando que ela precisa dar mais da vaga do que ela, do que a empresa. Mas, na verdade, é o contrário. A pessoa que tem... Por exemplo, eu tive o privilégio de entender isso rápido. Quando eu ia na entrevista de emprego, eu sabia que o cara me queria. Porque ele já devia ter entrevistado 30 pessoas, e ele não aguentava mais, ele precisava de alguém para resolver o problema dele. Então, tipo assim, quando você tem uma cabeça que, tipo assim, para vocês aí que estão procurando emprego, vai na entrevista de emprego com a cabeça que, tipo assim, o cara quer te contratar. Ele não está ali para te... Porque a galera queria esse monstro, né? Não, não. O cara foi um cuzão comigo na entrevista, aí eu perdi a oportunidade porque o cara não quis. Não, não. O cara, ele não vai perder o tempo dele entrevistando alguém. Ele quer te contratar. Ele quer falar assim, não, esse cara vai resolver o meu problema. Ele quer chegar para o amigo dele e falar assim, meu, entrevistei ali o Luquinhas, cara, cara, fenomenal, cara. Tem duas pontas aí que eu vejo. O cara quer te contratar. O cara fica por dentro assim, não seja um idiota, não seja um idiota. Ele quer te contratar. Ele sempre é um idiota. Merda, é um idiota. E ele não quer te demitir. A não ser que seja um evento, tipo, auto layoff, não sei o quê, um projeto caiu, deu ruim, mas o cara não quer, cara, te demitir. Pode ter certeza que se você foi demitido, esse cara ficou noite sem dormir, ele pensou nisso 50 vezes antes disso acontecer. É um transtorno às duas pontas, cara, entrevistar alguém e perder alguém. Sobre essa questão ainda de salário, mentalidade, o quanto a pessoa quer mesmo o dinheiro, em algumas ocasiões, não foi uma vez só não, em algumas ocasiões, enquanto eu trabalhava nas duas empresas que eu trabalhei, mercado financeiro e numa outra de bebida muito grande, de bebida vermelha, refri, eu trabalhei na área comercial e a área comercial tem muita comissão. Então a área comercial normalmente, raríssima exceção, a área comercial vai ser a que ganha melhor. Sim, com certeza. Você tem bônus, você tem metas, você tem ali no final do ano. Aquilo que você falou, o cara traz mais dinheiro e ganha mais dinheiro. Mas vai ser um dos caras que sofrem mais estresse. Então, aí várias vezes eu ia almoçar com alguém tipo da controladoria, do setor administrativo e todo mundo acaba sabendo o salário de todo mundo. Vaza, o estagiário foi almoçar com fulano é aquele negócio assim. É, escadinha, né? Meu irmão, não conta pra ninguém, cara, o Lucão, o cara tirou 100 mil esse mês, a pessoa... Não, não, não vou contar pra ninguém. O cara mostra... Bom, em três dias todo mundo ficava sabendo. E tinha gente que falava comigo algumas situações, tá? Porra, cara, vocês da área comercial ganham muito, não sei o que, pô, absurdo e tal. Aí eu sempre falava a mesma coisa. porra, tá com vaga aberta. Quer que eu coloque teu nome? Não, tá maluca, muita pressão, não sei o que. Então, a própria pessoa, ela sabe quem trabalha na empresa que área comercial ganha muito mais porque tem uma responsabilidade absurda. E se tem alguém aqui assistindo, não, isso é balela, na minha empresa a área comercial quase não trabalha e ganha bem. Meu irmão, o que você tá fazendo se você não foi pra área comercial ali? Pô, me passa aí. Caralho, me passa esse lugar aí. Eu já falei isso já, tipo, na época da XP, a galera falou assim, pô, o cara ele ganha bem, ele fala com 30, ele faz 30 ligações, ele fala com 30 clientes por dia. Você quer ir lá falar com 30? Pô, por que você tá falando, cara? Você tá disposto? Ah, não tá disposto, então para de pensar nisso. Porque tem um pouco disso mesmo, que aqui no Grupo Primo tem a Portfel, que é a galera que tem uma ponta responsabilidade, tem que lidar com os clientes e tudo mais, gerenciar a carteira, deve ser estressante, deve ser super complexo e tudo mais. Mas o cara ganha um salário bom pra isso. Pô, amigão, não tá gostando de editar vídeo, porque vai lá, atende a galera, estuda à vontade. Mas uma coisa que é interessante nisso, de perspectiva de salário, é que também muitas vezes quem está iniciando a sua carreira profissional tem uma visão de eu trabalho muito, mas na maior parte das vezes está fazendo uma coisa operacional. Aí olha pro chefe e diz assim, nossa, mas o Charles tá ganhando um monte e ele não faz nada. Mas tu sabe o que acontece na cabeça do Charles? O quanto em termos de estratégia, o quanto em termos de crescimento, que ele tá sempre, se ele tá lá em cima é porque ele construiu esses pilares. E às vezes bate até uma nostalgia assim, que a gente que fica mais, não mais no operacional, até falo, eu vejo às vezes alguém do meu time só editando assim, cara, que saudade, que eu só editava, só, tipo assim, acabava o vídeo e acabou o meu problema. É, não é assim a vida do empresário, né? Eu digo que o empresário deveria ser colocado num pedestal, porque só sabe o que que é quem tá lá. E aí as críticas que vêm, às vezes, as pessoas não têm ideia do que que é essa construção de um negócio. O cara tá no all-in ali muitas vezes, né? É. Exatamente. Exatamente.